Sabe onde eu vou depois deste programa? O circo do Marcos Frota. Você vai no circo do Alexandre Frota? Marcos. Puxa vida, é bem diferente. Com as crianças. E a mulher. Pô, que legal, cara. Deve ser um baita circão, né? Bom, ele foi no programa lá, ele foi no time lá, ele foi do caralho a entrevista com ele. É, ele é cirqueiro, né? Não, o cara absolutamente apaixonado pelo que faz. Tipo assim, tu se emociona de ver alguém emocionado com o que faz. De tanto que ele gosta. E ele é... É miragem, né? É isso, né? Ao circo, né? Cara, ele... Há anos já? Ele tem algumas tragédias na vida, né? Tem algumas tragédias na vida. Ele perdeu a mulher dele, por exemplo, quando ele tinha três filhos, do primeiro casamento. Ela morreu num acidente de trânsito na frente da casa dele. Poxa, puta merda, eu não sabia disso, cara. O menor filho tinha dois anos de idade. Tragédia completa, assim. E ele tava acabando de fazer o Tonho da Lua. E ele disse que era um personagem muito espirituoso. Espirituoso. Não é espiritual. Muito espiritual, assim, na verdade. Muito... Espiritualizado. 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 Isso aí. Que ajudou muito ele a sair da... De uma... De uma fossa gigantesca. Sim. Depois ele teve um outro casamento com a Carolina Dickmann, né? Tem um guri, né? Que nasceu, né? Eu não sei se é só um guri ou uma... Que é igual a ele, só que num gráfico de um videogame anterior. É, não puxou muito a mãe. E aí se separou hoje, eu acho que ele tem uma vida, né? E tem 60 anos de idade, tá aí. Usando fusão no circo. Ah, ele participa do espetáculo? Eu não sei o que ele participa, eu vou descobrir hoje. Porque a maior parte das roupas de circo é fusão, né? Sim. Sim, não, mas é que eu acho que ele é o cara que é o cara que fica no picadeiro. Tem esse personagem no circo também. Tem o cara que comanda, o respeitável público. Tem um cara. Tem, que é o cara. Que é o cara do Mirage. Que é o cara que... Que é o cara de cartola. Ele entra no Mirage e junto com esse cara transformam o Mirage no maior ciclo da América Latina. E dizem que é uma coisa inacreditavelmente espetacular. De verdade. Eu falo pra vocês na quarta-feira. E aí ele participa de algumas sessões. Galo de rinha. Algumas ele entra. Dentro da... A penúltima... Não, ele... Nós perguntamos sobre animais pra ele. Não pode. E ele disse que antes de ter a lei que não podia, ele já tirou os animais. Já tinha tirado. Já tinha tirado. Cara, eu imagino que carregar leão, elefante, girafa... Complicadíssimo. E hipopótamo pela América Latina ia ser um problema. Elefante. Vacina pro elefante. Vacina pro... Tem um limpador de merda. Limpador de merda. Uma vez eu tava... O Leomarim tem um tanque, né? Que ele vai junto. Eu fui num safari. E o tigre é um cachorro. Eu fui num safari em Jonesburgo. E daqui a pouco o guia tava falando, nós com uma caminhonetinha. E o guia falou daqui a pouco que ninguém ouviu mais nada. Sabe o que era? Um elefante mijando. E... Pelo barulho ninguém ouviu mais nada. Parecia uma cascata. O macaco, ele começa a fazer parte da equipe. Dependendo da distância que alguém mijar em ti, é o mesmo barulho. Porque perto, o som fica mais alto. Então daqui a pouco já teve a experiência do elefante mijando. Eu tive na cabine do mijo. Fora do safari. Na cabine do mijo. O Arthur teve no fosso do mijo. No fosso do mijo. Igual aquele filme, o fosso. O Arthur tá sempre no primeiro andar. Só sobra pra ele o chocolate aquele, o caribe que ninguém quer. Ele vai no primeiro andar e sai lá aquele do chocolate. No convite do folder da festa, como é que tava chamada essa atração do mijo? Não, essa atração ela não é anunciada, né? Ela faz só no boca a boca. Mas no boca a boca era o quê? Ah, é fosso do mijo. Que é como? Ah, chama... Eu não sei. Chegou em mim. Não, como é que é? Descobri quando eu cheguei lá. Como é que é? É um espaço aberto. É um fosso de luz dentro de uma casa antiga. Onde tu tem os andares superiores, tem janela. E a galera para na janela e mija lá embaixo. E as pessoas ficam lá embaixo recebendo um xixi. Recebendo por gosto, mijo. Sim, vai porque quer. Ninguém é obrigado a entrar no fosso do mijo. E isso tem uma pegada refrescante? Não, tem. Uma pegada carnal sexual? Não, eu acho que antes de tudo tem muita droga, né? E aí ali dentro tem uma coisa de humilhação, fetichismo. Ah tá, mas tá linkado ao sexo. Com certeza. Eu acho difícil tá ligado a outra coisa. Ah, refrescar. Saneamento básico. Ninguém pode cagar. Não, não. Não, é só mijo. Essa peça não. É só xixi. É só xixi. Tu, esses tempos eu fui numa que eu cheguei no banheiro... E dá direto na boca. Ponte do rio que cai. Entra no olho do cara inteiro, assim, ó. Um despeto de merda, na verdade. Eu fui numa festa esses tempos e eu pensei, pá, vou mijar. Aí eu cheguei pra mijar. E quando eu abri a porta do banheiro, cara, não tinha lugar pra eu mijar. Boa. Tava todas as portas abertas, o banheiro tava sendo ocupado por homens performando o sexo oral uns dos outros. Performando ou vida real? Tinha de tudo. Mas onde é que tu tem ido? Tinha uns oito caras. No banheiro da festa? No banheiro da festa. Quatro em pé, quatro em pé. Aí o tropa falou, ó, pessoal, quero mijar. Eu pensei nisso, mas eu pensei, será que é uma boa ideia? Será que se eu tirar um... Chau, vou aqui, não vai acabar. O cara já não acerta. Eu tenho que sair daqui. E aí eu comecei a rever. Comecei a rever os passeios que eu tenho feito. É bom, né? Esse é um lugar. É que eu não sei se eu vi mais os teus parceiros aqui. É que eu não tenho parceiro solteiro, né, cara? Não, mas nós fizemos dicas de onde ir. Não tenho parceiro solteiro. Esse dia eu te larguei numa festa aí com um piano jazz aí. Me pifou. Ali tu me piface. Informação. Ali tu me piface. Já, mas deve ter uns lugares diferentes pra tu ir do que o... Não, tem. O problema é ir sozinho. Não, é que o Arthur gosta de música. Gosta de música boa. Mas tu foi com quem? Nesse lugar. Eu fui sozinho. Eu fui sozinho tocar. Ele foi tocar. Não, eu não fui tocar. Esse eu paguei. Eu paguei. Eu paguei. Eu paguei ingressos. O que foi fazer lá? Cara, era uma festa especial. Era uma noite que tocavam... Que eu queria ir. Que tocavam? Então tu foi pela música? Sim, fui pela música. Eu fui pela música. Eu fui sozinho. Só que aí eu fui no banheiro e tava rolando essa situação. Pode acontecer. Música boa? Música ótima. Então foda-se. Não, claro. Só que o chocante foi a hora que eu fui no banheiro. Aí tu não conseguiu mijar. Não consegui mijar. Fiquei me segurando. Mijei só na rua depois. Mas foi uma bobagem. Do lado do cachorro quente. Podia esperar um pouquinho. Podia, mas eu fiquei desconfortável. Eu me senti no chato do pôr do sol cinco e meia da tarde. Eu uma vez, eu fui pra uma cidade do Brasil com a promessa que eu ficaria com uma guria. Tu prometeu pra ela. Peguei avião, não. Ela prometeu, eu pra ela. Nós já tínhamos ficado. E a gente foi. E ela assim, eu vou te levar na melhor balada gay de São Paulo. Falei a cidade. Não. Fui pra balada gay de São Paulo. E aí o seguinte. Aí ela disse assim, ó. Falando. E aí nós chegando na festa, ela falou assim, ó. Eu esqueci de te falar uma coisa. Eu tô numa fase muito bi. E tem três mulheres ali dentro que querem ficar comigo. Tu já tava lá? Como ela não falou antes. Mas aí que tá. Né? É, mas vai que daí dava o engalicamento. Eu só quero te informar. E eu assim, cara, eu tô de boa lá. Toma aqui. Tudo certo. Tudo beleza. Beleza. Chegamos lá. Nós ficamos seis horas dentro da festa. Ela ficou cinco horas e cinquenta com as três mulheres. E dez minutos contigo. Na chegada e na saída. E tu sem saber o que fazer. E aí tudo aconteceu nos banheiros. E tu era qual Potter? O Potter de que ano? O que que acontece, tá? Eu, ao contrário do Arthur, a galera bate. Potter óculos. Potter óculos. E a galera batia o olho em mim e ela via que era um peixinho fora d'água, né? A música era boa, mas eu tava ali meio perdido. E aí veio uma mulher. Uma mulher. Querido. Uma mulher que estava na situação contrária à minha. E aí? Ela tinha ido com um amigo dela que queria testar o lado gay dele. Ah, ele queria testar. E aí testou e gostou. E o cara sumiu. O cara sumiu. E aí nessa festa, o banheiro masculino e feminino, viram dois locais de sexo. Não gostou, hein? Festa adulta, né? E aí o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ah, moei. Eu fiquei com a segurinha. Pá! E aí, ó. Ali. Pronto. Beijo na boca. Porque você estava na mesma vibe. E nós dois eram as únicas pessoas que não tinham a menor possibilidade de transar na festa. Não tinha como elas cruzarem os banheiros. Todo mundo trepando, todo mundo lá. Menos nós. E tu voltou no outro dia. E aí no outro dia tu voltou pra Porto Alegre. Pegou um avião. Ônibus. O que foi numa sexta, isso aí eu voltei no domingo. Mas eu fiquei com a guria. A guria que estava na fase... A bisexual também. Fiquei com essa aí. Então tu acabou em casa, pães duas. Não, não. Se você fez um beijo na boca. Pô, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Eu não posso mostrar, mas é só pra vocês verem como pode ser legal a vida de solteiro. Eu vou mostrar um vídeo pra vocês aqui. Que eu fiz uma madrugada dessas por aí. Me divertindo. Olha só que... Olha que situação legal de solteiro isso aqui. Isso aqui é a solteirice acontecendo, ó. Olha a hora ali, ó. 1h15. Jogando uma sinuca. Exato. Risada. Olha, ó. Risada. Riversão, ó. Alegria, ó. Olha aí. Mas tu não pode começar a focar nisso. Parece uma pessoa que eu conheço. É, isso pode acontecer, né? Eu acho que tu foca nisso, Arthur. Em vez de focar no barril de mídia. Não, é que eu quero dizer pra vocês é que a vida, ela é um jardim com várias flores. Sim, mas tu tá aí num jardim de pizza. Tenta aí de rosas. Gente, é num deserto cheio de cacos. Ai, ai, ai. Sabe que sai água, né? Eu tô numa fase curioso. Tô curioso com as coisas. Opa. Quero viver experiências. Cadiu a ódio da alcaviola. Tipo o quê? O que que bate agora? Não tem como apostar mais. Qual é a experiência que tu quer agora? Um gay pequenininho. Não, cara. Eu tô querendo ir a festas. Querendo beber. Eu tô num momento de ressignificação da minha identidade. E a festas querendo beber, não tem nada diferente. Querendo viver. 5 de junho. Nada diferente de viver com a gente. Eu sei disso, cara. Mas é que eu tô num momento onde eu preciso me encontrar, entendeu? Eu preciso ir. Então por que tu não ficou com os caras que chegaram em ti? Porque eu não quero. Eu não sinto tesão. Eu não sinto atração por homem. Nenhum? Nenhum. Nenhum. Eu já tive a oportunidade. Mas não tenho atração por homem. Ok. Entendeu? Não é não. Uma pena. Saiu o cadeado ali, ô Samar da hora. Saiu, Aik. Saiu, agora tá 1.01.